A gente vive num município onde a educação não era prioridade, os alunos, as crianças viviam estudando em escolas de pais de alunos, em barracões, os professores não tinham formação para trabalhar. Eu participei do segundo Festival da Inventura Rural lá em Brasília. Se o jovem hoje não participar e não organizar e participar desses eventos, daqui a mais uns tempos vai estar todo mundo morando na cidade, eu acredito. O meu dia a dia é ficar 15 dias em casa e 15 na escola. Que nós falamos se são casas, se são escola. Esses 15 dias que eu estou em casa, sempre eu estou com a minha família repassando o que eu aprendi na escola e fazendo algumas atividades que a escola faz, atividades extras, sala. O que eu tenho aprendido aqui é esse negócio da horta. Muitas coisas na horta que é fazer o biofertilizante e aplicando lá a cobertura morta que nós não tínhamos. Nós usávamos, mas era adubação química, então nós estamos aprendendo adubação orgânica aqui e levando para lá. A economia aqui é baseada na produção de leite, agora já existem outras atividades que estão se destacando e eu penso que é fruto aqui da escola. O seu Zé Osmar que trabalha aqui no Serra Dourada, que trabalha com horticultura, é o primeiro assentamento que começou a comercializar verduras em Goiás. Então o próprio povo de Goiás não tinha esse costume de consumir verdura, a culinária aqui é baseada no arroz, feijão e carne. Já que tem um programa de educação dentro do programa de reforma agrária, foi possível se pensar num curso de licenciatura para a juventude que estava no campo com o ensino médio e não tinha nenhuma opção a margem de buscar mais formação, até porque a concorrência para vestibular é meio complicado porque não se tem condições de pagar cursinha. Tem alguns professores que tratam a questão do currículo de forma ampla, voltada para o campo, mas tem alguns professores que ainda delimitam essa questão. Então é muito difícil você trabalhar a questão do currículo com professores que ainda não têm essa perspectiva de se criar um currículo próprio para a educação do campo. Atualmente eu acho que é uma grande preocupação não só nossa, mas de todas as pessoas que estão inseridas no projeto do PRONERA, principalmente no curso de pedagogia das águas, é essa questão da falta de recursos e até mesmo das burocracias que têm impedido a continuação desses tipos de curso como o nosso. A gente tem um processo de formação que a gente vive na universidade, tem a formação na universidade e também a formação na comunidade, levando em consideração os saberes, a vivência, o cotidiano das famílias e dos próprios alunos na comunidade. Por exemplo, em matemática, as questões financeiras, por exemplo, mercado, quanto é que custa a rasa do açaí na cidade que eles vendem? Para que é que serve? Já entre história e geografia, que meio de transporte vocês usam para levar o açaí para a cidade para ser vendido? A gente foi aprendendo a valorizar, a dar cara, sabe? Porque a gente fazia, a dar importância para aquilo que os nossos pais sabem. Aqui no assentamento, antes, no começo, a gente até que tinha uma organização da juventude. Aí foi passando, o pessoal foi descrençando, os pais incentivam os filhos a essa organização, dizem que aquilo não vai ter futuro, porque vai ser igual a eles, que eles não teve estudo e vai ficar só trabalhando na roça, que eles é jovem, tem que ir para a cidade, ter um serviço diferente do que o deles. Essa construção, para que o jovem tenha essa consciência da importância que a reforma agrária, da politização do jovem nesse sentido, ela não é fácil, ela é complicada, porque realmente o campo não é chamativo. Existem políticas públicas específicas para o campo. A própria educação, a nossa escola, ela surgiu a partir da luta dos próprios camponeses, dos próprios assentados, quer dizer, não foi uma iniciativa do governo, do poder público, que deveria estar oferecendo educação para esses jovens. Foi uma iniciativa própria dos assentados. É necessário que a gente trabalhe esses cursos para que a juventude possa ficar no campo, fazer a formação desses jovens, dessas crianças que estão no campo. Legenda Adriana Zanotto